Atenção galera da unha encravada, esse é seu momento. Na hernia de disco. Galera das varizes. Cadê a galera da perna retenção? Vai! Maratona! Fecha o doce de um palo! 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 Tá, tá mal. Tem que pegar algum doce pra ela lá, velho. Do... Vai, vai, vai. Tá entendendo. Bagaceira! Bora, Ju! Agora eles vão ter que ficar falando menos seis horas. Vai igual, viu? É, bora. Não aceito menos, não. Eu nasci pra isso. Se a gente... Vamos levá-la pro... Vamos, vamos, vamos. Tem gente. Tchau! Tem gente. Tchau. 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 Juliette. A vida já ganhou. É, você já ganhou. Não tem mais peça, não. Acabou. Falta só três. Muito caro! Riquem Parisi! Vai, Juliette! Tô nervosa! É o 43, vai logo! Não é não! É tu, Rosby! Parabéns, Vi! Cara, deu pane, deu pane, deu pane. Tô passada. Eu não sei, mas não tá o botão de apertar. Vai, Camilão! Eu não quero ninguém dormir em 24 horas aqui. Até amanhã de noite agora. Eu ia dizer até sábado, mas já que vocês estão falando até amanhã, então até amanhã. Não, amanhã pra dizer de novo até sábado. Até sábado, amor, Tiago! Peraí, Phil. Tá bom. Tá de boa? Tô meio incomodado, né? Dá uma incomodada e tal. Tipo, não tô de boa porque a prova é difícil, né? Eu sei lá. Não sei mais nada do que eu tô pensando. Não sei nem o que eu tô pensando. Não, não sei mais nada do que eu tô pensando. Não sei, mano. Tchau. Guerreira. Tá passando mal. Desculpa, amor. Guerreira, minha amiga. No dia que eu ganhar uma prova aqui, eu acho que eu vou gritar três meses entalada. Meu Deus! Juliette, você conseguiu! Senhor! É teu senhor! Senhoras e senhores, a última líder do Big Brother Brasil 21. Eu vou te coroar o seu tempo inteiro. Eu declaro a Juliette a última líder do BBB 21. Obrigada, meu Deus! Um, dois, três e... Nossa, final aqui no Top 5 Juliette, que foi a última líder! A última líder! E vamos até rumo ao final na bagaceira! Quem será o novo milionário do Brasil? Mamãe mandou eu escolher essa daqui. Como eu só tenho... Escolha essa daqui. Que... Eita, ia ser no Gil! Eita, ia ser no Gil! Tchau! Tchau! Tchau!